Eu espero que eu vejo algumas questões que vocês podem ter visto, talvez, lá na resolução, as respostas. Primeira questão, a realização do processo de enfermagem é obrigatória? E aí, quem é que pode me dizer? Eu pensei que essa era um coro, que todo mundo ia falar. Sim, né, professora? Sim, é obrigatória. Todos os serviços públicos onde tenham cuidado de enfermagem, aliás, todos os serviços, sejam públicos ou privados, onde tenham cuidado de enfermagem. Segunda questão, é possível, em uma instituição de saúde, existir o processo de enfermagem e suas etapas sem a SAI? É possível, é viável? O que é que vocês acham? Não, porque estão interligadas a SAI e o processo de enfermagem, e se é obrigatório, não tem como. Exatamente, perfeito. Como é que vai existir uma equipe se você não tem escala, se você não tem instrumentos, né, de coleta de dados, se você, enfim, não tem o método, então os dois estão interligados e devem existir juntos. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Pode olhar lá, pode colar. Tem o anamnésio, né, que é a coleta de dados, que é o histórico de enfermagem. Isso. Para o pessoal falar também aí. É. Gente, se tiver alguém aí que está só o nomezinho na aula, não tem importância não, viu? Bota aí seu nome no chat e tudo bem, não precisa assistir a aula se acha que não precisa aprender esse assunto, não. Quais são as próximas etapas? Diagnóstico de enfermagem, implementação, é isso, professora? Exatamente. A avaliação, várias coisas. Só falta um. A implementação. A implementação. Então, o planejamento de enfermagem. Exatamente, o planejamento de enfermagem. Então, essas são as cinco etapas, tá? A gente vai ver mais adiante elas especificamente. Qual é a incumbência do enfermeiro no processo de enfermagem? Pode colar lá na resolução, viu? Não tem problema. O que é que o enfermeiro tem responsabilidade no processo de enfermagem? Tudo, né? As cinco etapas é tempo. Exato. E qual é a incumbência do técnico ou auxiliar de enfermagem? Eu lembro que não são todas. Isso aí eu lembro da aula de... E, Marcela, eu acho que a gente só pode fazer A1, A3, que é... deixa eu dar uma olhada aqui. A3 é o planejamento. A gente faz parte do planejamento, mas não pode fazer. É, mas não pode fazer, exato. Vocês não podem elencar quais são as... A implementação, a anamnese e a avaliação. No caso, a gente participa efetivamente de três. E da terceira a gente só pode participar, não pode praticar, assim, pode fazer sozinho. Vocês, lá na resolução, vai trazer um texto bem bonitinho, né? Mas, trazendo para as nossas palavras mais simples, vocês participam do todo o processo de enfermagem, né? Na execução e no acompanhamento desse processo de enfermagem. Mas, algumas atividades, algumas etapas são privativas de um enfermeiro. Então, a etapa de fazer o diagnóstico de uma enfermagem é privativa do enfermeiro. E é privativa do enfermeiro também, dentro da etapa de planejamento, elencar quais são as intervenções de enfermagem. Então, essas duas etapas, elas são privativas do enfermeiro. Mas, vocês participam de todas as demais. E o que a resolução determina que devemos registrar. Ela também vai trazer lá alguns trechinhos sobre registro. O que é que é nossa obrigação de fazer registro? Eu vi que tem que, do diagnóstico, né? O resumo do diagnóstico, das coletadas. São quatro, né? As intervenções e os resultados. Exato, você vai, vai, tem que registrar os dados que você coleta, né? Os diagnósticos, o registro que faz, o enfermeiro dos diagnósticos, mas tem que ter esse registro de cada paciente, diariamente, quais são os diagnósticos de enfermagem, quais são as ações ou intervenções de enfermagem realizadas, e os resultados alcançados. Então, isso aí é obrigatório que esteja nos nossos prontuários de paciente, esses registros da enfermagem. E aí, pronto, que a gente já vinha falando, né? As etapas de processo de enfermagem, são cinco. Coleta de dados de enfermagem, também pode, você pode encontrar em algum livro, em algum local, chamada ou de coleta de dados de enfermagem, ou etapa de histórico de enfermagem, ou etapa de investigação. Então, todas querem dizer a mesma coisa, tá? Segunda etapa, é o diagnóstico. Terceira etapa, o planejamento. Quarta etapa, a implementação. E a quinta etapa, a avaliação de enfermagem. Então, eu inicio, né, nesse processo, coletando os dados sobre o meu paciente. E aí, a partir desse momento, o enfermeiro, ele elenca, ele faz um raciocínio crítico, um julgamento, de quais são os diagnósticos de enfermagem que eu vou elencar para aquele meu paciente. Então, ele vai, então, fazer o diagnóstico, vai escrever o diagnóstico. E aí, ele vai começar a etapa de planejamento. Ele vai dizer quais são os resultados que eu espero alcançar. Ele vai pensar nisso. Eu espero alcançar que resultado? E, a partir disso, quais são as intervenções de enfermagem que eu tenho que fazer para alcançar esse resultado. Então, isso tudo faz parte da etapa de planejamento. A etapa de implementação é a ação mesmo. É o cuidado de enfermagem que foi planejado e agora está sendo realizado. E a avaliação é a etapa que eu vou ver os resultados. Se eles foram alcançados ou se eles não foram alcançados. Eles foram parcialmente alcançados. E a gente disse que elas, como eu disse para vocês, elas são, didaticamente, a gente apresenta dessa forma, mas elas são interrelacionadas, porque nesse momento que eu estou avaliando, eu também já estou coletando novos dados, já estou verificando um possível novo diagnóstico. e assim vai. Então, a todo momento, o ciclo vai acontecendo, a todo momento. Então, elas são interrelacionadas. Às vezes, eu estou fazendo para um paciente uma avaliação, mas, ao mesmo tempo, eu estou investigando novos dados. Quando eu passo fazendo a minha visita, como é que o senhor está, como é que foi a sua alimentação, o seu sono, eu estou avaliando o que nós já fizemos, mas também estou investigando. Então, já disse isso aqui, né, que são interrelacionadas, e elas se sobrepõem, e esse processo de enfermagem, ele é contínuo, ele não é estático, ele é dinâmico. Desde a admissão do paciente, né, se for um caso hospitalar, desde a admissão do paciente até a alta, ou na unidade de saúde, continuamente também, né, na unidade de saúde básica da família, continuamente eu estou realizando esse processo de enfermagem de forma contínua, não é estática. E o que é interessante é que a resolução, ela coloca que a gente avalia o indivíduo, família ou coletividade, porque eu posso avaliar um indivíduo somente, como também lá na unidade básica de saúde da família, eu posso estar avaliando uma família, um diagnóstico daquela família, intervenções para aquela família, né, se eu quero tratar a parasitose, eu tenho que pensar em intervenções para aquela família, não dá para tratar só o indivíduo, não é só simplesmente prescrever, o médico prescrever o antiparasitário e pronto, não, eu tenho que pensar naquela família, eu tenho que pensar como é que está a água que vocês bebem, como é que está a higienização das frutas e verduras, como é que está o cozimento da carne, como é que está a higiene do ambiente, então, por isso que a gente elenca diagnósticos e intervenções de enfermagem, não somente para o indivíduo, mas também para uma família ou para o meio coletivo, eu também posso pensar mais amplo, como é que está o saneamento básico do bairro onde eu atuo, será que eu tenho que ativar órgãos públicos, associação de moradores, para verificar esse espaço, enfim, eu tenho que pensar no coletivo também, então eu vou de forma simplória falar um pouquinho de cada uma das etapas. Na etapa 1, a etapa de investigação, ela é uma etapa que, como o Joyce já falou, ela inclui a anamnese e o exame físico, é você coletar os dados por meio de entrevista e, né, nós temos instrumentos próprios, nós temos que ter os nossos instrumentos para a coleta de dados, nós temos, principalmente, se for o primeiro momento em que eu estiver coletando os dados, quando o paciente chega, eu tenho que disponibilizar um bom tempo para coletar esses dados, para conversar com o meu paciente e para fazer o exame físico dele. Então, nesse momento de investigação, ela pode se dar, você tem que, né, vai ter diferentes situações, mas você tem que ter foco, né, do que é que você está observando, né, nesse paciente, o que é que você vai abordar, a gente até fala que o ideal é você ter realmente um instrumento de coleta de dados, do que você ficar se confiando na sua memória, do que eu vou perguntar sobre isso, sobre isso, as próximas investigações, elas podem ser até mais simples, mais resumidas, mas principalmente a primeira, que é essa investigação da base de dados, que é o início do cuidado, ela tem que ser mais ampla e pede sim que se tenha um instrumento para você ir preenchendo, respondendo nesse instrumento, porque aí vai acontecer de você algum aspecto que não vai ficar esquecido, algum aspecto que tem muita relevância, não vai passar a desaperceber. Aí, por isso mesmo que a gente disse que ele é um processo sistematizado, e aí é onde é importante ter esse instrumento para que eu avalie condições de moradia, né, que eu avalie qual é a ocupação daquela pessoa, a gente sabe que algumas doenças estão relacionadas com a ocupação, né, do indivíduo, quantas pessoas moram na residência, e aí vou avaliando alimentação, sono, atividades de lazer, há quanto tempo está com esses sintomas, qual a intensidade desses sintomas, e aí eu também vou na questão do exame físico céfalo caudal, né, como é que estão as condições de cabelos, face, e vai indo, é uma forma sistematizada, tá, isso é sistematização, você ter uma sequência de avaliação que você inclua tudo aquilo que tenha relevância na sua investigação, e também tem que estar tudo registrado, lembra que lá na resolução ela disse que os dados que foram coletados do indivíduo, família ou coletividade tem que obrigatoriamente serem registrados, então é uma obrigação minha registrar essa investigação, tá, e ela vai se dividir em alguns tipos, porque essa primeira, quando é o primeiro momento que eu vou ter um, iniciar o cuidado com o paciente, né, numa admissão hospitalar, por exemplo, ela é a investigação mais completa, a gente normalmente vai utilizar um instrumento maior para iniciar essa investigação, mas eu posso fazer investigações que são um pouco mais curtas, então a investigação focalizada, ela vai acontecer no meu dia a dia, um paciente que eu já o conheço, ele já adentrou aqui na minha unidade hospitalar, na unidade hospitalar que eu trabalho, e aí os próximos enfermeiros em cada um dos seus plantões, eles vão fazer uma nova visita a cada um dos pacientes, e vão focalizar principalmente na queixa que o paciente tinha. Isso também o técnico de enfermagem também realiza, né, no momento que você passa verificando os sinais vitais, você conversa com o seu paciente, você verifica se ele se alimentou, se ele está higienizado, se ele necessita de alguma demanda de cuidado, como é que está essa sonda, se está necessitando trocar, esvaziar o volume, né, do saco coletor da sonda, então você faz esse processo sim, de coleta de dados. Só que aí, como já é um paciente que ele já teve a dimensão, já tem há mais dias naquela unidade, não precisa ser aquela completa, gigante, que você vai avaliar tudo, você já tem como já se focalizar no que você já tinha investigado, que era mais necessário ficar reavaliando aquele paciente. E tem também aquela prioritária rápida, digamos, na emergência, numa situação, eu não vou avaliar muitos aspectos, é só aquilo, né, se, enfim, são, é mais rápida ainda, né, situações mais breves ainda. Mas para vocês entenderem que tudo isso são formas, são investigações, tá, não é somente aquela grandona, não, todas essas são investigações. E aí, na investigação, os dados, que eles podem ser objetivos ou subjetivos, são referentes ao estado de saúde do indivíduo, família ou comunidade. E aí você também, né, o setor, a unidade de saúde, ela define, normalmente, uma teoria de enfermagem que ela vai utilizar, e ela já faz até um instrumento de coletivo de dados baseado numa teoria de enfermagem, né, e já facilita, se for, por exemplo, a teoria das necessidades humanas básicas de WandaDH aorta. Então, já vai ter lá, avaliando a oxigenação, avaliando o sono, repouso, enfim, quais são os aspectos que vão ser avaliados. Aí, essa etapa, é um processo permanente, desde a admissão até a alta do cliente. Ou se você trabalhar numa unidade de saúde, não vai ter alta e admissão, né, desde que você conheça aquela família, aquele indivíduo, e até, enfim, enquanto você estiver trabalhando, você está sempre na etapa de investigação. Seja você e o enfermeiro, ou, mesmo por meio dos ACS, ou quando a família vem, ou numa visita domiciliar, ou quando a família vem para fazer uma vacinação, você também investiga outros, outros fatores, né, pergunta a mãe, né, da criança. Você já veio fazer o exame preventivo, né, o citológico, a gente está sempre nessa etapa, é contínua, tá, e aí existem aqueles dados diretos, é quando a gente chama de fonte primária, você vai obter diretamente com aquele indivíduo ou família, né, que trata-se da anamnese, a anamnese é a entrevista, né, e o exame físico, então você coleta diretamente com a pessoa, um dado direto, diretamente com a pessoa. Indireto, é porque eu também posso coletar esses meus dados por meio de recursos, de uma fonte secundária, por exemplo, o nutricionista fez a visita ao paciente e eu posso, sim, no prontuário do meu paciente, ver qual foi o registro do nutricionista, então eu estou coletando dados que o nutricionista, né, pegou por meio do prontuário, ou quando você faz os sinais vitais do paciente e você faz o registro, né, no instrumento e um outro colega, né, outra pessoa, o próximo colega do plantão, você passou o plantão, ele vai pegar o registro que você fez e vai observar, ah, ontem à noite no plantão noturno, a senhora Maria do Socorro já com temperatura de 36.8, então, eu estou coletando os dados de uma fonte secundária, não fui eu que fui exatamente lá coletar essa temperatura que eu nem estava no plantão, né, daquele paciente, mas eu olhei o prontuário, ah, vai ter lá no prontuário, dona Maria do Socorro apresentou dois episódios de vômito durante a noite após a alimentação, pronto, eu estou pegando de fontes secundárias, assim como exames, assim como um familiar que me faça algum relato, amigos, ou mesmo eu dialogando com outros profissionais, que a gente sempre tenta fazer esses diálogos, né, dialogar com o nutricionista, com o médico, com o fisioterapeuta, com a fonoaudióloga, então, são dados que eu coleto, mas de forma indireta, não sou eu que estou lá no meu paciente naquele momento coletando esse dado. Até aqui, todo mundo entendeu? Se alguém não entendeu, pode falar. Estou conseguindo entender. Sim, claro. Certo. Normalmente é tranquilo. Perfeito, obrigada. E aí, como eu disse para vocês, existem dados que são subjetivos e existem dados que são objetivos. Subjetivo é aquilo que o cliente afirma. por exemplo, cefaleia, dor de cabeça e dor no estômago, não tem como eu observar o que você está sentindo. Eu posso até observar que você está com a face de dor, né, você está colocando a mão na cabeça, aqui no estômago, está com, né, visual, né, uma face de dor. No entanto, é subjetivo. Não tem como, se você não relatar para mim que você está com dor, eu observar, não é um dado objetivo. Porque um dado objetivo é observável. Realmente, uma pressão arterial que eu verifique é um dado objetivo, uma temperatura que eu verifique é um dado objetivo, então, todos os sinais e tais são objetivos. Se você está, tem um, se você está com acesso venoso, e eu vou olhar como é que está esse acesso, e eu verifico que está avermelhado, está um pouco quente, essa região, ou seja, está com sinais logísticos, né, sinais de infecção, do sítio de inserção, do acesso, é algo que eu observo, é verificável, tem como eu verificar e dizer que eu estou vendo. a mesma coisa de um paciente que esteja ectérico, com a pele amarelada, é um dado objetivo. Então, isso é o dado objetivo. Agora, alguns dados são subjetivos. A dor, por exemplo, é um dos principais, é um dado realmente muito subjetivo. Se a pessoa está dizendo também que está com náusea, é subjetivo. Agora, obviamente, se ela vomitar, é um dado objetivo, tem como eu verificar ela vomitando. Mas a náusea, a sensação de náusea, é subjetiva. Certo? Então, por exemplo, um cliente relata falta de ar e dor no peito. Vocês acham que isso é um dado objetivo ou subjetivo? Subjetivo, né, professora? Exatamente. Se ele está relatando falta de ar dor no peito, é um dado subjetivo. É claro que se ele estiver com essa falta de ar, pode chegar no nível que eu consiga verificar. Que ele pode estar tachipineico, com aquela respiração de gasping, utilizando muita musculatura acessória, aí eu já consigo verificar. Mas se ele está relatando, eu estou sentindo falta de ar, eu estou sentindo falta de ar, uma dor no peito, é um dado subjetivo, né? Agora, se eu tenho um outro registro, que é o cliente apresenta um PA de 160 por 100 milímetros de mercúrio, alterações isquêmicas no eletrocardiograma e saturação de 88%. Isso é subjetivo ou objetivo? Objetivo. Exatamente, objetivo, porque nós temos aí sinais vitais, temos exames e tem como também ver a saturação, né? No oxímetro, então tudo é algo que eu consigo verificar. Então, esses são dados que nós coletamos e são dados considerados objetivos. Pronto. Então, tudo que envolve na primeira etapa coleta de dados, seja exame físico, seja entrevista, e aí na entrevista é importante você aprender como você tem que se portar nessa entrevista. Na entrevista não é para você fazer perguntas assim, você não fuma não, né? Aí, tipo, a pessoa vai responder aquilo que você deseja responder. Não. Então, você tem que ser bem respeitoso, você fuma, algumas vezes a gente tem que fazer umas perguntas amplas para deixar a pessoa falar. você não é para já chegar perguntando você está bem hoje? Acordou bem hoje? Não. É preferencialmente você perguntar como você está se sentindo hoje. Porque a pessoa, ela não, a gente pensa, a gente, nós somos seres humanos, é fato que ela vai se sentir de alguma forma induzida a nos dar alguma resposta que nos agrade. É bem típico isso, né? Ou não, ou tem paciente que vai ser do contra, né? Ele está em uma situação ali de vulnerabilidade, enfim, ele vai ser do contra de você. Então, de alguma forma você vai acabar induzindo ele a alguma resposta. Então, a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente pergunta, com a forma que a gente aborda, a gente evitar algumas pessoas, né, não se sentem à vontade de você chegar tocando nela. Você toca nela no momento do exame físico, você explica o que você vai fazer. já outras pessoas gostariam, né, de um abraço, de um momento de você, né, acolher por meio do toque, né, mas outras pessoas não se sentem confortáveis. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado nessa etapa de investigação, né, para você não ser invasivo e também não ser muito distante. Então, é uma coisa que vocês vão amadurecendo com o tempo, né, e organizando. quando a gente chega às vezes nos estágios, a gente nota que às vezes vocês estão com muita vergonha, aí chega na frente do paciente, aí não fala nada, fica lá, fica esperando que a professora fale. Então, assim, realmente, tentem perder o medo. É um processo que vocês vão se adaptando, vão se acostumando, mas a gente só se acostuma se a gente for tentando falar, conversar, dialogar, e a gente vai se corrigindo mesmo, não aprendendo mesmo, a gente tem que estar sempre em processo de aprendizagem, né, coitado daquele que acha que já sabe tudo. Na segunda etapa, nós vamos para a etapa do diagnóstico de enfermagem. Quem pode ler para mim o conceito de diagnóstico de enfermagem? Os diagnósticos de enfermagem são os julgamentos clínicos sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde reais ou essenciais e proporcionam as bases para as seleções de intervenções de enfermagem para alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. Exatamente. Então, a partir dos dados coletados, eu reúno aqueles dados e vou observando a união desse dado com esse, então vou fazendo já julgamentos clínicos, uma análise crítica desses dados para escrever os meus diagnósticos, né. Aí, eu vou, à frente eu vou mostrar exemplos de diagnóstico, tá, para vocês saberem como é que é. Aí, só que é importante a gente ver o quê? Que o diagnóstico de enfermagem, ele é totalmente diferente do diagnóstico médico. O diagnóstico médico, ele é a doença. E eu não sei se vocês já ouviram falar que existe o CID, né, talvez alguém aqui que já trabalha, que precisou receber um atestado médico, viu que tem lá CID, CID10, né, às vezes não tem o nome da doença, mas tem um código, que é a classificação internacional de doenças, é o CID. Eu vi isso já viu, né. Pronto, prontuário do, prontuário dos, dos residentes de lá. Pronto, perfeito, exatamente. Todo médico, ele tem que estar se apropriado do, a gente chama a taxonomia dele, o sistema dele de classificação das doenças é por meio do CID. E aí ele olha lá no CID e ele diz, é, pneumonia, CID, não sei, 23, né, muitas vezes ele vai precisar olhar, pra ver, deixa eu confirmar aqui qual é o CID, ele não vai saber, pode ser que um médico pneumologista, ele não precise olhar o CID de pneumonia, porque já faz parte do dia a dia dele, mas quando é um CID diferente, ele vai precisar olhar sim, né. Já o diagnóstico da enfermagem, ele não é focado na doença, o foco, o foco não é doença, então, o diagnóstico da enfermagem aborda-se as respostas humanas, reais ou potenciais, porque a gente também vislumbra risco para quedas, por exemplo, tem um paciente que tem um risco para a queda, ele não teve a queda, mas ele tem um risco para a queda. Então, resposta humana real ou potencial a problemas de saúde e processos de vida. Já o médico, ele lida com a doença, doença, enfermidade ou lesão. Então, o diagnóstico médico é pneumonia. O meu não vai ser pneumonia, eu não posso dar esse diagnóstico, esse é um diagnóstico médico. Eu vou ver qual é a resposta daquele indivíduo que está cometido pela pneumonia. O diagnóstico enfermático, ele pode mudar constantemente. Eu posso passar a minha visita de manhã e elencar X diagnóstico. no final do meu plantão de 12 horas, eu posso já elencar outro diagnóstico, até aquele primeiro diagnóstico já pode ter sido resolvido. Enfim, ele pode estar em constante mudança. Já o médico, não, não muda enquanto existe a doença. se o paciente está com pneumonia, ele está fazendo um tratamento de 7 dias com antibiótico, o paciente está com pneumonia. Até ele se curar da pneumonia, é pneumonia, a não ser que ele tenha, às vezes, uma nova comorbidade, né, apareça uma nova patologia, ele vai ter dois SIDs, ele vai ter duas doenças. Lá no diagnóstico médico vai estar pneumonia e encefalite, né, enfim, ele vai ter duas doenças. Mas é a doença, esse é o diagnóstico médico. que ele diagnostica a doença. O de enfermagem, ele é tratado dentro do campo da prática de enfermagem, né, e o médico é tratado dentro do campo da prática médica. Então, para o do médico vai ser o medicamento que vai ser necessário, vai ter alguns cuidados e tal, mas o da enfermagem eu não vou nos medicamentos, exceto aqueles medicamentos que nas unidades de saúde os enfermeiros estão permitidos prescrever. Mas não sendo, eu não sei quais são os cuidados, as intervenções mesmo de enfermagem, né. O da enfermagem pode ser aplicado a indivíduo, família ou comunidade e o médico é aplicado a doença somente no indivíduo. O médico, ele dá o diagnóstico para aquele paciente e ponto final. Eu posso dar para uma comunidade, para uma família ou mesmo, inclusive, claro, para o indivíduo. Então, para vocês entenderem, né, visualmente, um exemplo aqui qual a diferença de um diagnóstico de enfermagem para um diagnóstico médico, por exemplo, uma doença que nós estudamos aqui, que se trata de um diagnóstico médico, é o acidente vascular encefálico. Esse vai ser o diagnóstico do médico, ele reuniu os dados, fez alguns exames, fechou. O diagnóstico do médico é AVE. Eu vou conhecer aquele paciente e vou, enfim, saber abordar, estudar, ver o que é que ele tem e posso elencar vários diagnósticos. Posso elencar comunicação verbal prejudicada, porque, por isso que eu digo assim, que eu avalio o indivíduo. Por quê? Vocês mesmos relataram aí pessoas que tiveram na família um acidente vascular encefálico e tiveram sequelas. e também tem relatos de pessoas que tiveram um acidente vascular encefálico e não tiveram sequelas. Então, por isso que pode no paciente X ter comunicação verbal prejudicada e pode no paciente Y não ter comunicação verbal prejudicada. Ele consegue se comunicar. Por isso que o meu diagnóstico, ele é mutável, ele não é determinado pela doença. Eu avalio o cliente e não a doença dele. Claro que a doença, ela me dá base para eu ter, focalizar a minha investigação. Eu tenho que ter conhecimento sobre a doença. Mas, dois, um passo, por exemplo, um outro exemplo. Um paciente que recebe um diagnóstico, eu trabalho em um setor de doenças de infecto parasitários, e um paciente que recebe um diagnóstico de HIV positivo, da mesma forma um outro paciente recebe esse mesmo diagnóstico. As reações de cada um deles podem ser diferentes. então, para um dos pacientes eu posso ver que ele está tendo um bom enfrentamento da condição, do diagnóstico que ele recebeu, e para o outro ele não está tendo um bom enfrentamento. Então, eu vou elencar diagnósticos diferentes. Ambos têm a mesma condição, HIV positivo. Outro diagnóstico possível, risco de quedas. Outro diagnóstico, processos familiares interrompidos. então, para o paciente X pode ter esse diagnóstico que o paciente Y pode não ter. Varia, ou ambos podem ter. Dor crônica, impotência, sensação de impotência. Então, assim, eu posso elencar vários, vários diagnósticos para o meu cliente. Em geral, a gente começa elencando vários, mas aí vê quais são os prioritários, os principais. E aí, muitas vezes, a gente só coloca alguns. e aí, para vocês entenderem que a gente trabalha com um nome chamado de taxonomia. É uma forma de você ordenar as coisas, colocar em categorias. É um sistema de classificação hierárquica de grupos. Aí, dentro da enfermagem, nós temos algumas taxonomias. Uma é a taxonomia da Nanda, que hoje em dia é a Nanda Internacional, tem um izinho aqui. é uma taxonomia utilizada para fazer diagnósticos de enfermagem. Existe a taxonomia da CIP, que é a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem. É outra taxonomia também, uma outra forma de você fazer categorias para você elencar, você fazer, escrever seus diagnósticos de enfermagem. Então, Nanda e CIP é para diagnóstico. Aí, existe uma outra taxonomia chamada NOC, que é para resultados de enfermagem, que em inglês é Nursing Outcome Classification, Classificação dos Resultados de Enfermagem. E uma outra taxonomia, a NIC, que é chamada de Nursing Intervention Classification, então, Classificação das Intervenções de Enfermagem. Então, assim, existem livros sobre cada um deles, existem grupos, tem a Associação da Nanda, a Associação da NOC, e aí eles ficam regularizando esse livro. A Nanda mesmo, ela, acho que vale a cada três anos. A última era 2017, 2020. Aí, certamente, no próximo ano já vou lançar outra Nanda, porque são processos que sempre ficam em revisão, esses livros, sempre ficam em revisão. Então, assim, o enfermeiro, essa disciplina mesmo, eu já dei essa disciplina, e era uma disciplina. Eu estou resumindo aqui hoje, trazendo para vocês, para uma aula, mas os enfermeiros, eles precisam ver isso tudo dentro de uma disciplina, porque eles vão aprender, normalmente, assim, vai ter pessoas que preferem a Nanda e vai ter pessoas que preferem a CIP, certo? Eu, particularmente, prefiro a Nanda. Então, cada universidade escolhe, a Nanda é a mais utilizada internacionalmente, enfim, cada universidade escolhe qual é a sua ideia, a sua sequência, que gostam, a UFPB mesmo gosta da CIP. Mas muitas outras universidades preferem a Nanda. Então, a gente estuda mesmo como fazer um diagnóstico, estuda o livro da Nanda, faz todo o processo de construção desse diagnóstico, faz muitos, pega muitos estudos de caso para você fazer o diagnóstico a partir do estudo de caso que você está estudando e depois também quais são os resultados, quais são as intervenções, qual é o plano de cuidados. Então, assim, são conhecimentos muito, muito aprofundados, mas que eu sinto a necessidade de fazer vocês conhecerem, terem uma noção do que eles se tratam, mas que nem precisam, nem se preocupem em adentrar profundamente em cada um deles, porque não faz parte, no momento, da atividade necessidade de vocês, não teria essa grande necessidade, mas trouxe um exemplo, um exemplo de um diagnóstico de enfermagem, por exemplo, um paciente que está com uma doença respiratória, pode ser uma, até uma pneumonia, por exemplo, ele pode estar com um diagnóstico desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada a muco excessivo e asma, evidenciado porções respiratórias diminuídas bilateralmente, crepitações no lobo esquerdo e tosse ineficaz persistente. Esse é um exemplo de um DR, um diagnóstico de enfermagem. E aí, o enfermeiro, ele vai estudar. Existe o diagnóstico, ele é dividido em título, esse é o título de diagnóstico, ele tem um fator relacionado, que é o fator causal para esse diagnóstico, então, é evidenciado o que eu estou observando, o que eu verifiquei, ou até mesmo o que foi relatado pelo cliente. Então, é evidenciado as características definidoras. Pronto, o enfermeiro, ele estuda para fazer esse diagnóstico, certo? Aí, na terceira etapa de planejamento, é onde você vai vislumbrar onde eu quero chegar, né? Lewis Cowell diz, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, era assim que antigamente a enfermagem fazia, né? Nas décadas passadas, hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um planejamento, eu quero chegar em tal ponto, quero melhorar o padrão respiratório do meu paciente, eu quero melhorar a situação dessa ferida, eu quero que o meu paciente não tenha quedas, né? Então, eu vislumbro resultados que eu espero alcançar. Então, esses resultados de enfermagem é relacionado a NOC, tá? É a Nursing Outcome Classification, Outcome é resultado. Então, por exemplo, se o paciente tem um risco de infecção, eu tenho como resultado o controle desse risco ou a ausência de infecção, né? Também tenho que fazer resultados reais, também não vou fazer uma coisa irreal, vou dizer que o paciente vai voltar a andar em dois dias, tipo, não, eu tenho que fazer coisas reais de acordo com a necessidade daquele cliente. O paciente que tem um padrão respiratório ineficaz, eu vou avaliar como resultado esse padrão dele, né? Que ele tenha um padrão respiratório sem alterações ou com o mínimo de alterações possíveis, né? Dentro da necessidade dele. que pode ser que ele já esteja em um grau muito elevado, né? De alteração respiratória, então não tem como reverter completamente, mas que ele tenha um conforto melhor respiratório, tenha menos crises de tacopneia, que ele esteja um bom suporte, né? Respiratório, enfim. Outro exemplo, hipertermia, um paciente que está com febre, né? Elevação, porque a gente, para a enfermagem é hipertermia, não é febre, febre é um diagnóstico médico. Então, hipertermia, como um diagnóstico, eu quero que o paciente esteja com a termorregulação eficaz, é um resultado que eu espero alcançar, tá? então, dentro do que eu pensar, o que eu espero alcançar, eu faço assim, eu coleto meus dados, registro meus dados, depois eu faço meus diagnósticos, e para cada diagnóstico eu espero alcançar pelo menos um resultado, para esse diagnóstico eu espero alcançar tal resultado, aí agora eu vou pensar quais são as intervenções de enfermagem que eu vou fazer para alcançar aquele resultado. Então, o que é que vem a ser intervenção de enfermagem? É qualquer tratamento baseado no julgamento clínico e no conhecimento do enfermeiro, realizado pela equipe de enfermagem, para melhorar os resultados obtidos pelo paciente. Então, qualquer tratamento que a enfermagem faça para melhorar os resultados, né? E aí existe uma discussãozinha, enfim, a gente sempre coloca essa observação que intervenção de enfermagem é um pouco diferente de prescrição, tá? Nesse, aqui vai trazer melhor, por exemplo, para esse diagnóstico, hipertemia, hipertemia, né? Qual é o resultado que eu espero? É a termorregulação. Aí qual vai ser a minha intervenção? Vai se tratar essa febre. Aí quando vem atividades, as prescrições é como se elas já fossem os pormenores, é o passo a passo, é uma série de atividades, pronto, é uma série, as prescrições de enfermagem, são uma série de atividades que devem ser feitas e, inclusive, o enfermeiro, ele elenca qual vai ser a frequência que aquela atividade vai ser feita, de quanto em quanto tempo ele elenca também quem vai fazer aquela atividade. Vai ter algumas prescrições de enfermagem que são próprias para o enfermeiro, são privativas do enfermeiro e vai ter outras prescrições que são realizadas também, tanto pelo enfermeiro quanto pelo técnico de enfermagem. Então, tratamento da febre, quais são as suas atividades? Monitorar a temperatura, ele poderia colocar aí, monitorar a temperatura de seis em seis horas, ou ele pega e abre, igual prescrição médica, que o enfermeiro não abre os horários, da mesma forma aí, ele pode abrir os horários manhã, tarde e noite, ou então ele pode botar os horários mesmo, oito, quatorze e vinte. E o técnico de enfermagem, que for verificar a temperatura em cada um desses horários, ele checa, igual medicamente, faz a checagem daquela atividade que foi realizada. Então, monitorar a perda insensível de líquidos, monitorar a coloração e a temperatura da pele, monitorar a atividade relacionada à convulsão, administrar banho morno, enfim, todas essas atividades são prescrições de enfermagem. Aí, nessa implementação desse plano de cuidados, né, a gente também fala muito plano de cuidados, elabora um plano de cuidados, quando a gente está, né, numa atividade com os alunos, e a partir desse estudo de caso, elabora um plano de cuidados. Ela tem que ser feita de forma ética, humanizada, observando a integralidade do indivíduo, a segurança desse paciente, a independência também, o máximo, se o paciente consegue pintar o cabelo, então eu vou tentar fazer com que seja ele quem pintei o cabelo, né, mantendo a independência e a autonomia do paciente. Então, para cada um vai ter uma necessidade diferente, alguns eu vou pintear o cabelo, eu vou fazer a barba, né, eu vou lavar o cabelo, então vai depender da situação. E também, esse cuidado, ele tem que ser registrado, tem que estar tudo registrado, muitas vezes a enfermagem trabalha, 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 e não registra o que fez. Isso depois pode vir um processo, né, alguma coisa que você levantou a grade, por exemplo, antes de você, à noite, vamos supor, você fez a visita aos pacientes e você levantou a grade da cama de pacientes que tinham, principalmente aqueles pacientes que tinham risco de quedas. Você pode, nas suas anotações, fazer o registro, orientar, levantei a grade da cama e orientei o acompanhante sobre a necessidade de manter a grade levantada, enfim. E, de repente, se o paciente apresenta uma queda e esse acompanhante deixou essa grade rebaixada, você está resguardado no seu registro de que você, tanto você orientou quanto você levantou aquela grade. então isso já serve como um fator atenuante de defesa para você. Diz que, às vezes, a gente tem, a gente peca por isso, a gente não faz os nossos registros e a gente tem que fazer. A gente só mostra, a chamagem muitas vezes trabalha, 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 mas não registra. E a gente, pelos registros que ficam guardados anos e anos e anos, é onde a gente fica resguardado, né, a nossa assistência, de que eu estive, sim, naquele plantão e eu prestei assistência aos meus pacientes, está tudo registrado. Né, e a avaliação, que é a última etapa, ela vai acontecer em todas as etapas. Isso que eu disse para vocês, continuamento é dinâmico, eu estou fazendo cada uma dessas etapas de forma interrelacionada. Um outro exemplo aqui de um processo de enfermagem, né, coletei meus dados e elenquei o meu diagnóstico. Mucosa oral prejudicada caracterizada por lesões orais relacionadas a efeitos colaterais de um tratamento em paciente de quimioterapia. A gente sabe que um paciente de quimioterapia o medicamento age sobre células cancerígenas, mas acaba também atingindo células saudáveis, né, então ele decai muito a imunidade. Então, diante disso, um dos fatores, ele tem mais facilidade, sim, ele tem uma lesão na mucosa oral. Então, esse foi o diagnóstico que a enfermagem observou e registrou. Como resultado de enfermagem, ela pode, o enfermeiro pode elencar, quero integridade tessular, pele e mucosas, ou então ele pode botar mucosa oral íntegra, ou saúde oral. Esse foi o resultado de enfermagem que ele escreveu. Como intervenção, ele coloca restauração da saúde oral. e aí agora ele vai elencar quais são as prescrições. Tá vendo? Tá aqui, né, as prescrições de enfermagem. Prescrição 1, usar cotonetes ou chumaços de algodão descartáveis para estimular as gengivas e limpar a cavidade oral. Aí ele elenca quem vai fazer, vai ser o técnico de enfermagem, e ele abre os horários. Ele quer que seja feita essa prescrição às 8, às 12, às 16 e às 20. Aí uma segunda prescrição, encorajar o enxágue frequente da boca com solução de bicarbonato de sódio ou solução salina norma. Também elencou, que é o técnico, e elencou os horários. Terceira, monitorar lábios, mucosas, tonsilhas e lingivas quanto a cor, textura e presença de resíduos e infecção, utilizando lanterna e abaixador de língua. Esse aqui deixou em aberto, pode ser o enfermeiro e o técnico, pode ser os dois. Ou ele poderia ter colocado, se ele queria que fosse só ele, o enfermeiro. Mas como também pode ser feito pelo técnico, enfim, os dois. E ele elencou, vai ser às 8 e às 20 horas, né? Digamos aqui, o início de um plantão diurno e o início do plantão noturno. E aí, quem realizar aquela prescrição, vem aqui e checa. Igual quando vocês foram para o estágio, que tinha prescrição de resíduos médicos, vocês, quando a gente estava no medicamento, vocês checavam, aqui funciona da mesma forma. Vocês entenderam? Sim, professora. Pronto. Esse momento aqui, em que está sendo feita essas prescrições, né? É a implementação. Pode dizer. Professora, eu tenho uma dúvida em relação ao exemplo que a senhora falou sobre pentear o cabelo, porque lá no estágio, eu vi que, eu não sei se ela era técnica, se era enfermeira, enfim. Foi, inclusive, o paciente que eu cuidei, né? E aí, ela estava cuidando dele e não penteou o cabelo dele. Aí, eu escutei um dos filhos falando, ah, então quer dizer que pentear o cabelo aqui é opcional, porque ele estava totalmente debilitado. Aí, eu fiquei pensando, até hoje eu penso nisso, será que era dever dela ou será que, tipo, o filho acompanhante poderia fazer? Como é que seria? Seria uma forma mais humanizada se ela tivesse penteado o cabelo dele? Fiquei com isso, entendeu? A senhora falou sobre pentear o cabelo e veio logo essa cena na minha cabeça. Ah, o correto, o coerente seria o profissional de enfermagem realmente pentear esse cabelo, porque a gente cuida do paciente em vários aspectos, né? E a gente sabe que, enfim, faz parte da nossa higiene, né? O pentear, senão até a oleosidade vai se depositando aqui, enfim, faz parte da nossa higiene, fazer sim, fazer parte, sim, do cuidado de enfermagem. Aí o que eu quis dizer é que, como você está me dizendo que ele é totalmente dependente, ele necessitava desse cuidado de enfermagem, né? Ele era, porque ele estava, eu fiquei sabendo até que ele estava em cuidado de fim de vida. Então, tipo, eu disse, ah, então ele realmente é dependente, tipo, era um idoso. É, realmente somos nós quem temos que pentear, lavar esse cabelo, organizar esse paciente, era a função da enfermagem. infelizmente, muitas vezes, nós da enfermagem acabamos depositando algumas coisas aos acompanhantes, aos familiares, não que, em algum momento, o familiar não vá também cuidar desse paciente e pentear o cabelo, não que isso impeça, mas, tipo, eu acho que isso foi depois de um banho, eu suponho até, não foi? Eu não sei, eu só lembro que eu estava chegando nesse determinado momento, aí eu escutei o filho falando algo parecido assim, ah, então quer dizer que é opcional pentear o cabelo, tipo, o filho ficou meio decepcionado e ele estava naquela, naquele clima de, tipo, que o pai estava numa situação precária e ele ficava até falando, eu podia ter feito mais, estava numa situação meio delicada assim, aí eu tentei até, ele só estava para confortar ele, né, não, tudo que você está por ele fazer, você está fazendo, porque, um pouco tempo antes, meu pai tinha falecido, meu pai biológico, então eu sabia, tipo, o que ele estava passando, né, sentindo, então eu tentei confortar de alguma forma ser invasiva, né, aí eu fiquei meio assim. A gente não pode ficar depositando nos acompanhantes as atividades que são nossas, aí é como eu disse para você, nada impede de que em algum horário do dia, se aquele acompanhante sentir a necessidade de um paciente, ele o faça, mas que faz parte do cuidado de enfermagem, nesse caso aí, um paciente que era totalmente dependente, eu suponho que a profissional dê um banho nesse paciente e ao final deixar ele todo organizado, né, deixar a posição organizada, fazer as mudanças de decúbito necessárias e em cada mudança de decúbito que eu vou fazer, eu vou observar o que o meu paciente necessita, pentear o cabelo é uma das necessidades também dele, né, então sim, infelizmente, né, não foi feito, não sei como é que foi o contexto, mas gerou insatisfação, né, no filho, é uma pena. Obrigada, viu, professora, por ter a minha dúvida. Nada, nada. E aí, diante de tudo que a gente viu, né, agora pela manhã, quais são os benefícios de se utilizar o processo de enfermagem, o que é que vocês acham que é benefício, por quê? A gente luta em prol da utilização e o Coren luta para isso, estabeleceu a legislação para isso, por que que é um benefício para a enfermagem? Observando até aqueles aspectos históricos, né, por que que é um benefício? Eu acho que usar esse processo, né, essas cinco etapas, gera organização, um processo mais humanizado, você meio que fica por dentro de tudo que está acontecendo realmente com o paciente, você não perde nenhuma etapa da vida dele, tipo, do momento que ele esteja lá, entendeu, você prestando os cuidados, você vai saber exatamente o que você está fazendo. Perfeito, Rui. É exatamente isso mesmo, alguém quer contribuir algo mais? Não? Então, tem, né, vários benefícios, o Luto já trouxe de forma perfeita, né, esse possibilito que você tenha uma assistência realmente individualizada, nós não tratamos a doença, nós tratamos o indivíduo, nós cuidamos do indivíduo, então é diferente. permite que o enfermeiro e o técnico de enfermagem também, permite que o profissional da enfermagem se aproxime mais do seu paciente, das necessidades daquele paciente, porque todos os dias eu tenho que fazer investigação, tenho que avaliar minhas ações, então isso faz com que eu me aproxime mais, facilita a continuidade da assistência, porque como a legislação me obriga que eu tenho que deixar tudo registrado, então os instrumentos que eu coletei quando eu fiz minha anamnese, está tudo lá, no planto água, quando eu registro os sinais vitais e as minhas anotações de enfermagem, também fica tudo lá, o próximo técnico que chegar no plantão, ele vai ver seus registros, isso garante a continuidade da assistência, não fica uma coisa solta, né, caso da mãe Joana, assim. O paciente participa do planejamento e da assistência, em muitos momentos se eu posso conversar com esse paciente, elencar quais são as prioridades para ele naquele momento, então por isso que a mãe participa, assim, desse planejamento, participa da assistência, porque inclusive tem algumas prescrições que são o próprio paciente realizar, né, dependendo da prescrição que for necessária, pode ser o próprio paciente, ele deambular, ele, enfim, algumas coisas pode ser ele mesmo, né, promove o pensamento crítico para a tomada de decisão, né, faz com que eu tenha um raciocínio clínico, um julgamento, né, uma análise, coletei os dados, eu, isso me promove um pensamento crítico, faz com que aquela, a enfermagem não seja aquela imediatista, em si, um sistema, ela estabeleça uma assistência sistematizada e planejada, não ficam as coisas de qualquer jeito, ensina a pensar como enfermeiro, né, o que o enfermeiro, ele vai ter que fazer o diagnóstico de enfermagem, então ele não vai se atentar tão somente à burocracia do dia a dia, ele vai ter que pensar realmente de forma como enfermeiro, como uma análise crítica, um julgamento clínico, enfim, e como o Ruth falou, são vários, né, os benefícios, existem alguns livros, né, que tratam sobre a sistematização da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem, dentre eles, um que é bem curtinho, ele é bem bonzinho mesmo, assim, e é disponível online, a gente acha, acho que eu tenho ele online, é o de Tanuri, Pinheiro, né, Sais, Sistematização da Assistência de Enfermagem, outro também, muito bom, é o de Alfaro, Lefebri, Aplicação do Processo de Enfermagem, uma ferramenta para o pensamento crítico, e outra referência que quem não pôde ler hoje, mas já está lá disponível no C.H.A., realizem em algum momento, né, vocês vão se formar com os técnicos de enfermagem e vão sim ter conhecimento sobre essa resolução, vocês estão regidos por ela, porém cobra a aplicação de processos de informação e a de Saúde que vocês podem aplicar o conhecimento sobre essa resolução, que é a 358-2009. Então, é isso, gente, alguma dúvida que vocês tenham sobre esse assunto? Tchau. Tchau.